e aí olha gente vai fazer melhor o dia das criança e tá agora vai né gente Eita dá para ver aí gente olha só não tem mais as a mineral Teron ficou rico ele é mecânico tá gente ele sempre pega moedinha e começou a juntar falei meu amigo junto moedinha né ele quer comprar um presente e aí para os filhos dele gente E aí e a gente e tá olha olha e e e vá exazeu gente